Traga as crianças, vamos lá. Eu amo essa canção do Grupo Logos. Foi a primeira canção que eu aprendi a cantar quando eu me converti. Há 42 anos atrás. Foi logo ontem, né? Primeira canção da minha vida. Louvem comigo. Jesus está voltando. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refugiente glória do Senhor Jesus. Transpondo as brancas nuvens. Mas por um azul, onde nem sul, nem norte existirá. Contemplar. Contemplar. Contemplar em mim. Contemplar. Oh Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. rever, rever, amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim. E agora sim, podemos dar as mãos. Deus. Pois temos. Pois temos todos um, somente um, um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará. 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 Enfim. Por isso eu canto. Glória. 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 É, Glória ao Senhor, Glória ao Senhor, mandou da minha fé O Senhor, Glória ao Senhor, Glória ao Senhor Glória ao Senhor, Glória ao Senhor, Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor, Glória ao Senhor, Glória ao Senhor O autor da minha fé Igreja Glória ao Senhor, Glória ao Senhor, Glória ao Senhor, Glória ao Senhor Glória ao Senhor, Glória ao Senhor Glória ao Senhor, Glória ao Senhor 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 Glória ao Senhor